Fobia. O medo exagerado de algo ou de alguma situação que gera no indivíduo uma sensação de terror, pânico, ansiedade e perturbação. Você já passou por algo assim? Bom, é muito provável que sim, já que das diversas fobias existentes em nosso mundo, algumas delas são muito comuns e afetam grande parte da população. Como, por exemplo, a acrofobia, que é o medo de altura, a claustrofobia, que é o medo de ambientes fechados. E até mesmo a aracnofobia, que é o medo de aranhas. Porém, no vasto mundo das fobias, existem muitas delas que não costumam ser tão conhecidas assim, e que a maioria de nós não imagina que possam ser reais. Então, se você ficou curioso e deseja conhecer algumas das fobias mais incomuns e diferentes existentes em nosso mundo, fique ligado aí e prepare-se para se surpreender com a seleção que reunimos para apresentar no vídeo de hoje. 20 fobias estranhas que você não imaginava que existiam. Onfalofobia E já vamos começar falando de uma fobia bem estranha e diferente, da qual você provavelmente nunca ouviu falar. A onfalofobia é um tipo raro e incomum de fobia específica, onde as pessoas que sofrem dessa alteração têm um medo irracional e incontrolável de umbigos. É isso aí. Você não ouviu errado. Esse medo fóbico pode ser tanto em relação ao seu próprio umbigo, quanto ao umbigo de outras pessoas. E quando expostos ao estímulo fóbico, ou seja, ao umbigo, os indivíduos que sofrem com essa fobia experimentam altos sentimentos de ansiedade e desconforto. Só de ver um umbigo, as pessoas com onfalofobia podem ter um verdadeiro surto, tendo em vista que elas sentem pavor de ver, tocar ou até mesmo de imaginar essa parte do corpo. É isso aí. Você não ouviu errado. Antes que você se pergunte, saiba que não. Eu não enlouqueci. É esse mesmo o longo nome dessa próxima fobia que vamos mostrar. A hipopotomonstrosisquipedaliofobia. Que porra é essa, Marreco? Um termo que pode parecer muito estranho e difícil de se pronunciar, mas que representa um medo real e intenso. E adivinha do que se trata esse medo? De palavras grandes. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pois é, apesar de parecer uma piada de mau gosto, já que provavelmente as pessoas que sofrem dessa fobia não poderiam ouvir o nome da mesma sem sentir medo ou ter uma crise de ansiedade. Esse é realmente o nome à fobia de palavras grandes. As pessoas que sofrem de hipopotomonstrosisquipedaliofobia experimentam ansiedade extrema quando confrontadas com palavras longas ou complexas. E essa ansiedade pode levar até mesmo a sintomas físicos, como tremores e dificuldade para respirar. A glutofobia. Outra fobia estranha, mas que atinge várias pessoas ao redor do mundo. A glutofobia, que trata-se nada mais nada menos do que o medo intenso e irracional de tomar banho. Eu só tomo banho no sábado! Embora possa parecer um aspecto simples de higiene para a maioria de nós, para as pessoas que sofrem com a glutofobia, a hora do banho representa um verdadeiro sofrimento. No entanto, essa aversão ao banho ou à limpeza não é uma escolha consciente da pessoa, já que a glutofobia é desenvolvida através de traumas que impedem que a pessoa realize a higiene adequada do corpo por meio de banhos. Tripofobia. Provavelmente a fobia mais comum e conhecida da nossa lista. A tripofobia. Uma fobia que consiste basicamente em se ter medo de buracos. Uma boa história, ó! Calma aí, vamos explicar melhor. Mas antes disso, já fica aqui o aviso de que se você tem essa fobia, talvez seja interessante pular essa parte do vídeo para evitar algum desconforto ou medo ao ver as imagens que aparecerão. Dito isso, vamos à explicação. A tripofobia é uma sensação de aversão ou incômodo a padrões irregulares ou ao agrupamento de pequenos buracos ou saliências. Ela é mais comum quando as imagens desses pequenos buracos ou padrões irregulares estão associadas à pele ou a seres vivos. E essa sensação de aversão pode ser ainda mais intensa se ela despertar no indivíduo a ideia de estar ligada a uma doença ou a presença de um parasita. Mas e você? Sentiu alguma sensação de incômodo ou desconforto ao ver essas imagens? Lachanofobia Agora vamos falar de uma fobia relacionada a alimentos. A lachanofobia é o medo mórbido, irracional, desproporcional, persistente e repugnante dos vegetais. Como é que é? É isso aí. Sendo assim, pessoas com lachanofobia podem sentir aversão intensa a esses alimentos e evitar consumi-los. Como por exemplo, alguém que sofre de lachanofobia pode recusar-se a comer saladas, legumes ou outros pratos que contenham vegetais. Dessa forma, mesmo parecendo inofensiva, essa fobia pode afetar a qualidade da alimentação e a saúde nutricional de quem a possui. Filemafobia Beijar é com certeza uma das formas mais íntimas de se expressar amor e carinho, não é mesmo? No entanto, para aqueles que enfrentam a filemafobia, esse ato pode desencadear uma série de reações físicas e emocionais. Isso porque a filemafobia é o medo irracional e persistente de beijar ou ser beijado. Sendo assim, esta fobia pode causar ansiedade extrema e desconforto em situações sociais, românticas ou íntimas. Nomofobia Agora vamos falar de mais uma fobia que você provavelmente não conhecia, mas que com quase toda a certeza conhece alguém que sofra com ela. Estamos falando da nomofobia, uma síndrome relacionada à dependência digital, ou seja, a fobia da ausência de comunicação por dispositivo móvel na qual o indivíduo afetado sente um medo irracional de ficar sem acesso à internet ou a aparelhos tecnológicos, como computadores, tablets e celulares. E aí, conhece alguém que sofra com essa fobia? Provavelmente as pessoas que sofrem dessa fobia pularam ou não chegaram até essa parte do vídeo, isso porque as pessoas que sofrem de triscaidecafobia sentem um medo irracional e persistente do número 13. Para aqueles que sofrem com essa fobia, o número 13 é mais do que apenas um simples número, ele carrega consigo uma carga negativa associada a eventos desafortunados e presságios sombrios. Curiosamente, em alguns prédios, o 13º andar é pulado, e acima do 12º já fica o 14º andar. Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 80% dos prédios não têm o 13º andar, provando assim que a triscaidecafobia tem uma influência real na vida de muitas pessoas, influenciando inclusive na arquitetura. Aulofobia Antes que você pergunte, saiba que a aulofobia não é o medo de ter aula. Ah, vou rir de ti. E sim, o medo irracional e exacerbado em relação ao som e ao próprio instrumento da flauta. Nada a ver, irmão. Pois é, parece até difícil de se acreditar, mas que é algo verdadeiro e realmente existe. As origens da aulofobia são atribuídas a fatores traumáticos, ou seja, a vivência de algum episódio do passado do afetado, em que a flauta ou seu som eram elementos situacionais, desencadeando assim essa fobia. Caetofobia Para quem sofre dessa fobia aqui, Rapunzel, a princesa dos contos de fadas que possui longos cabelos, seria um verdadeiro monstro. Isso porque a caetofobia consiste basicamente no medo anormal e injustificado de pelos ou cabelos. Em geral, as pessoas que sofrem com essa fobia cortam o seu cabelo bem curto ou o raspam completamente. E em casos em que encontram uma pessoa com muito cabelo, geralmente costumam se afastar da mesma o mais rápido possível. Tafofobia A tafofobia é uma fobia que se caracteriza pelo temor irracional e persistente de ser sepultado antes da hora, ou seja, sem estar realmente morto. E na minha opinião, esse até que é um medo justificável, afinal, acho que a ideia de ser enterrado vivo não deve soar de forma agradável para ninguém, não é mesmo? Mas no caso da tafofobia, esse medo e preocupação vão muito além do racional e podem desencadear sintomas de ansiedade intensa. A origem da tafofobia remonta a relatos históricos e mitos sobre enterramentos prematuros, tendo em vista que ao longo dos séculos, houveram diversos casos de pessoas que foram erroneamente declaradas mortas e acabaram sendo enterradas vivas. Com certeza, só o fato de pensar nisso já é uma experiência realmente assustadora. E assim, essas histórias trágicas alimentaram ao longo do tempo o medo coletivo de ser enterrado vivo, deixando uma marca profunda na consciência humana e, em muitos casos, fazendo algumas pessoas desenvolverem a tafofobia. Heliofobia Agora vamos falar de mais uma fobia que pode ser definida realmente como estranha. Veja bem, a heliofobia é basicamente o medo irracional e excessivo da luz solar. É isso aí. Esse distúrbio é caracterizado pela aversão intensa à exposição à luz solar, onde as pessoas que sofrem de heliofobia experimentam ansiedade, desconforto e até mesmo ataques de pânico quando expostas à luz do sol. Anatidaefobia Alguma vez na sua vida você já passou pela experiência de ser observado fixamente por alguém? Com certeza, só aqueles que já passaram por essa situação sabem definir o quão estranha e desconfortável ela é, não é mesmo? Agora imagine em sua mente como seria a sensação de ser observado e vigiado fixamente por um animal, ou mais necessariamente, um pato. E é exatamente nisso que consiste a anatidaefobia, no medo persistente e irracional de ser observado por um pato. Ela é um tipo específico de fobia que se enquadra na categoria das fobias de animais, assim como a aracnofobia. Mas que nesse caso aqui, ao invés de consistir no medo de aranhas na anatidaefobia, a ansiedade e o medo se concentram na ideia de ser observado por patos, independentemente da situação ou local. E agora a pergunta que não quer calar. Se o pato perder a pata, ele fica manco ou viúvo? Ah, e se estiver gostando do vídeo, pedimos que deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Durante alguma vez na sua vida você já se sentiu desconfortável ao olhar para o espelho? Se a sua resposta for sim, saiba que você pode já ter experimentado algum traço leve de exoptrofobia, que é o medo irracional de espelhos ou de ver o próprio reflexo. Essa fobia pode se manifestar de várias formas, como desde um desconforto leve até ataques de pânico graves. E as pessoas que sofrem de exoptrofobia podem evitar qualquer superfície refletora. Tudo isso para evitarem ver sua própria imagem. Turofobia Para grande parte da população, o queijo é um alimento bastante apreciado e que faz parte da alimentação diária de muitas pessoas. Porém, para aqueles que sofrem de turofobia, ele é um verdadeiro sinal de perigo. Isso porque a turofobia nada mais é que o medo excessivo de queijo. Mas isso não é possível! Pois é, embora possa parecer estranho para algumas pessoas, a turofobia é uma fobia que pode causar ansiedade significativa e desconforto em indivíduos que a experimentam, tendo em vista que as pessoas que sofrem com turofobia podem se sentir angustiadas ao pensarem em queijo, ao estarem perto de queijos ou ao serem expostas a alimentos que contenham queijo. Antofobia Apesar de serem um símbolo de amizade, beleza e paixão, para as pessoas que sofrem de antofobia, as flores podem ser um verdadeiro problema, além de um alerta de perigo. Isso porque para aqueles que possuem antofobia, o simples pensamento de flores ou estar em um ambiente onde há flores pode desencadear ansiedade intensa ou ataques de pânico. Essa fobia pode se manifestar de várias formas, desde um desconforto leve até um medo paralisante que interfere significativamente na vida diária. E as causas da antofobia podem variar de pessoa para pessoa, geralmente incluindo experiências traumáticas passadas envolvendo flores, medo de insetos que frequentam flores ou associações negativas com eventos específicos relacionados a flores. Genofobia Já falamos de uma fobia relacionada a umbigos e também sobre uma fobia relacionada a cabelos. E agora chegou a hora de falarmos sobre mais uma fobia relacionada a uma parte do corpo humano. Não, não essa parte do corpo humano. E sim a fobia sobre joelhos, chamada de genofobia. Assim como nos casos de medo de umbigo ou cabelo que já citamos, existem também algumas pessoas ao redor do mundo que sentem um medo paralisante de joelhos. E esse medo pode ser de seus próprios joelhos, de ver os joelhos de outras pessoas, de ter que se ajoelhar ou ainda medo de que alguém toque nos seus joelhos. Algo realmente estranho, né? Metrofobia E se você acha que a nossa lista de fobias estranhas não poderia ir mais além do que isso que já mostramos até aqui, saiba que não acaba por aí. Isso porque agora chegou a hora de falarmos da metrofobia, uma fobia realmente bizarra e incomum, que nos faz pensar, como que alguém pode ter medo disso? E adivinhem só do que se trata essa fobia? De poesia. Dá pra acreditar? Subir no pé de alface Pá, pegar jabote e cabo Se tu não gosta de mim, pra que bater no meu cachorro? Ok, confesso que depois dessa até eu fiquei com medo. Mas, voltando à sua explicação, Basicamente, os sofredores desta fobia específica odeiam escrever, ler ou ouvir poesias, Sendo que essa fobia costuma se desenvolver principalmente na escola, Com os indivíduos apresentando, geralmente, Seus primeiros sintomas, ainda quando crianças. Venustrafobia Geralmente, na maioria dos casos, O que costuma despertar alguma fobia ou medo em nós seres humanos, Costuma ser algo feio. Eu não sou feio. Eu não pareço um sarigembo. Mas você acreditaria se disséssemos que existe uma fobia relacionada à beleza? Trata-se da venustrafobia, Que consiste basicamente no medo irracional, Ou a aversão extrema à beleza feminina. Pois é, por mais estranho que pareça, Realmente existe uma fobia onde os indivíduos afetados Sentem um medo intenso de mulheres bonitas. Fobofobia E para finalizar a nossa lista, Vamos falar sobre a fobofobia, Que é basicamente o medo irracional de ter medo. Uma fobia de ter fobias. O quê? É isso aí. Diferente das outras fobias que apresentamos até aqui, E que consistem em medos específicos, A fobofobia é nada mais nada menos que o medo de experimentar qualquer tipo de medo. Como? Geralmente, isso pode levar a uma evitação generalizada de situações Que possam potencialmente desencadear medo, Resultando em uma qualidade de vida limitada e ansiedade constante. Mas e pra você? Qual foi a fobia mais estranha e diferente dessa lista? Comenta aí se já conhecia alguma delas. E se tiver gostado do vídeo, Não deixe de se inscrever em nosso canal Para ficar por dentro de todos os conteúdos que trazemos por aqui. Por hoje é só. Muito obrigado por assistir e até a próxima.